Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Genshin, trazendo o epílogo da história principal aqui da região de Simulanka, então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. O 2人ともお待たせしました! Masuiです! Obrigado,美しいお嬢さん! Genshin,座って一杯やらないか? O前の分も注文しておいたぞ! Ah,流石に少し気が緩みすぎではないだろうか… クレイのことを心配しているのか? 大丈夫さ。 アルベトがついているんだからな… Genshin,団長に来いや! なんでお前たちがここにいるんだ? Oや? 誰が来たかと思えば、旅人にパイモンじゃないか… アリスさんの言っていたサプライズとはこれのことだったんだな… Genshin,2人とも元気にしていただろうか… Genshin,まさかここで出会えるとはな… Genshin,ひょっとしてここの奴らが口々に称賛していた世界を救った勇者ってのは… Genshin,お前たち2人のことだったのか? Genshin,全部が全部オイラたちの手柄ってわけじゃないけどな… Genshin,それにどちらかというと、オイラたちは勇者パーティーの一員だったんだ! Genshin,ほう… それでも大したことじゃないか… Genshin,やはり真に優れた騎士は… Genshin,どこへ行こうと栄誉の名を失わないようだ… Genshin,ああ、アリスさんから招待状をもらったんだ… Genshin,時間があればクレーを連れて… 童話の世界で休暇を取ってみないか?という提案付きでね… Genshin,最初は童話の世界っていうのがどういう意味かピンとこなかったが… Genshin,今じゃその例えがぴったりだと思ってる… Genshin,ここに着いた途端… Genshin,クレーが興奮してあちこち走り回るものだから心配していたんだが… Genshin,アルベドが… Genshin,クレーの面倒は僕が見るから… Genshin,君たちは自由に過ごしていて大丈夫だ… Genshin,と言ってくれてね… Genshin,せっかくの行為だ… Genshin,無限に断るわけにもいかないだろう… Genshin,だから俺はGenshin,を連れてこの世界の酒場でゆっくりしているのさ… Genshin,どうせこの機会にお酒を飲みたかっただけだろう… Genshin,せっかくの休暇だ… Genshin,しっかり楽しまないとな… Genshin,確かにガイアの言うことももっともだ… Genshin,私もたまには肩の荷を下ろしてみるべきかもしれない… Genshin,でないとアリスさんの行為を無駄にしてしまう… Genshin,あ、そういえば… Genshin,お前何を頼んだんだ? Genshin,もちろんこの酒場で一番混じりっ気のないものをいっぱいだ… Genshin,でなきゃ異世界の風情を感じられないだろう… Genshin,ん?パイモン?なんだその顔は… Genshin,いやいや…なんでもないぞ… Genshin,お前のそのモットーに感心してただけだから… Genshin,ほら飲めよ!グイッとな! Genshin,ふん…ここは慎重に行った方が良さそうだな… Genshin,どれどれ?色が悪くない… Genshin,味は… Genshin,わたしはやめておこう… Mas, se você não tem nada, se não tem nada? Pai mon, foi assim que era? Eu, eu já me liguei um pouco, mas você não tem que me matar, mas você não tem que me matar. Então, eu não tenho que me mandar, mas eu não tenho que me mandar. Eu já vi, eu vi, eu vi. Você também é um bom dia. O que é isso? Sim, eu gostaria de convidar-se aqui, mas... Coelho, o que você viu aqui? Bem... Aqui no morre com os animados... Então, eu acho que... O que você viu aqui? Aqui no morre com a origem. Bem, você é o que você viu aqui. Eu acho que não sei o que é isso, mas... O quê? Tem um grande距ão de perto de mim, antes de uma casa que estava lá? Ah! Eu me lembro de aqui. Eu me lembro de um homem com um homem com um homem. É um homem com um homem com um homem. Vocês sabem onde estão eles? Não, não é? Então... Eu acho que ele está meio que se torne com um pouco. Eu acho que ele está indo para o caminho. Então, aquele pequeno rio tem um rio? Sim! Ele é um mundo que está aqui no mundo. É um rio que é um amigo. É? Então, eu acho que é um rio. Eu acho que é um rio que se preocupou. Não, não é? Eu acho que é um rio que está aqui. Agora é um pouco mais rápido, para ver a gente que não tem que ver esse mundo muito bem. Você não tem que se preocupar, não tem que se divertir. Você não tem que se divertir com você. Ah, sim, você não tem que se agradecer a você. Você também está aqui? Então, eu não vou falar também. A gente não vai ter que ir embora. Mas ele não vai ter que ir embora. Ele não vai ter que ir embora. Ele não vai ter que ir embora. Você diz que está aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ah, sim. Ah, sim. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Ah? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Isso é o que você está fazendo. E aí 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 Achei que é um tipo de joão para fazer um bão. O joão é um bão de joão. Olha! Achei que é um bão! Achei que é um bão para fazer isso. Eu estou falando de uma coisa, Kasach. Você disse que o seu acento foi... Naquele momento, ele disse que o Mão disse que ela disse que ele disse. E aí Se você não me engano, é meu porquê. Entretudo. Aqui no DRAGONSPINE, eu acho que eu tenho que ver com isso. E quanto mais a vez, o DURIN do seu corpo é rapidamente. É muito tranquilo, mas... já estávendo a tendência. Então... Como é que eu vou fazer? O que é isso? 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 Terminamos aqui o epílogo Ganhamos aqui um livro ilustrado Então já vou mostrar ele aqui Ele tá aqui nos itens de missão E basicamente ele tem aquelas ilustrações Que apareceram lá durante a história principal Contando a história ali do Durin Era isso então pessoal Eu vou ficando por aqui Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima